Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz um buque-buque sentando de quatro Peino, chupe-chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um buque-buque sentando de quatro Faz um chupe-chupe, babado e... Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz um buque-buque sentando de quatro Peino, chupe-chupe, babado e... Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um buque-buque sentando Peino, chupe-chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando DJ Bacilho gravando tudo O nome dele é DJ Peter Pan DJ Berguinho Uber Balada Livre.bet Os melhores jogos online Chama, 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 chama Ao vivo Gilbala não para Tá ok, é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacota Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu disse toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu disse toma Toma, toma Embola e, brisa e Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No passinho, faz assim, vem que vem devagarinho Vem que vem, vem novinha, vai Então, toma, 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 toma Eu disse toma, 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 toma Eu disse toma, toma Toma, 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 toma Júbalo, rei do batidão Segue lá em todas as plataformas finais, hein Atualizei Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão E toma, 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 toma E bola, e bora, brisa, e hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Tô passinho, tô passinho, vem que vem devagarinho Novinha, vem, vem, vem Então, toma, toma, toma Que o bala não para É o batidão, hein Não, toma, toma Clube Dubinhos Eu atualizei Gilvala O rei do batidão Ela tá perversa, mal intencionada Tá toda soltinha, hoje ela não me escapa Vai rolar um AFT revoada pesada Agora as barbizinhas vão gostar de uma parada Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Dia de barbizinha, dá um teco de canudo Vai e pede, vai e pede que eu jogo tudo Vai e pede, vai e pede que eu jogo tudo Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Vai e pede, vai e pede que eu te dou tudo Vai e pede DJ Jackson Mix Alô, Jaza Fá Alô, Alô Alô Alô, primo Ela tá perversa, mal intencionada Tá toda soltinha, hoje ela não me escapa Vai rolar um AFT revoada pesada Agora as barbizinhas vão gostar de uma parada Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Dia de barbizinha, dá um teco de canudo Vai e pede, vai e pede que eu jogo tudo Vai e pede, vai e pede que eu jogo tudo Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Hoje é dia de barbizinha, dá um teco de canudo Vai e pede, vai e pede que eu te dou tudo Vai e pede, vai e pede Alô, Jaza Fá Alô, Joto É pra bater no paredão Vem com o rei do batidão Em teu olhar vi meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou, se verá Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado E a Deus agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura e meu guia é você Só você A cada dia mais e mais eu posso te perder Muitos problemas superados Outros virão pela frente Pois terei minha recompensa Mas às vezes nem sempre Será tão fácil Mas prometo estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que faria O mesmo por mim Meus pensamentos mudaram Quando aprendi a amar Não é segredo Se percebe vendo em meu olhar Jamais farei algo Que possa nos deixar separados Alguns tentou em vão O amor falou mais alto Já provei que te amo E não me cansa em dizer A vida não é tão boa assim Se ela não tem você Vou lutar, vou lutar Jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo Pra te ver feliz O que eu faço por você Eu sou correspondido Em dobro ou três vezes Mas te faço um pedido Continue sempre assim Dando orgulho pra mim A nossa história de amor Vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado É o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prata Bem-vindo, aliança de ouro Chama! E o que passou, passou, passado É pra esquecer eternamente Eu amo você O que passou, passou, passado É pra esquecer eternamente Eu amo você Em teu olhar Vi meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a esperar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado E a Deus agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria E a Deus agradeço Amor, vou te dizer eternamente Eu amo você Uou, 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 uou A nova ordem mundial é Tocar o bate-funk no paredão A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha A novinha, a novinha Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Olha a pegada que ela tem Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha, a novinha A novinha, a novinha A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso Carolina vai ser Tá, Carolzinha vai ser Tanto, 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 Carolzinha vai ser A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir e tá difícil Sem chance de ombro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso, eu consigo Um sonhador se levantou e hoje diz Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir e tá difícil Sem chance de ombro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso, eu consigo Um sonhador se levantou e hoje diz Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Música 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 Música